E aí, rapaziada, como é que você está? Bando demais ou não? Ué, rapaziada, eu sei que não é o Saulo, né? Porque agora além de eu editar, tem que gravar também. Mas tudo bem, eu gravo. Me dá um aumento aí, pô. Então, é o seguinte, o Saulo não pôde gravar vídeo hoje, então ele pediu pra eu gravar. Então, nós estamos aqui no CSGO.net, eu acho que você conhece. Acho que você conhece, não é possível que você não conhece. Então, vamos tentar fazer um profit aí, fechou? Abrir umas caixinhas. Sendo bem sincero, eu queria mesmo era uma faquinha, velho. Então, vamos tentar isso aí. Estamos aqui com 280 dólares, bora tentar ter um profit com isso aqui. Se você quiser depositar aí pra também tentar dar uma brincada aqui e tudo mais, usa o cupom do Saulo aí, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ô, sabe que horas que é agora, velho? São 8h54, velho. Pelo amor de Deus, né, meu? Faz favor aí, velho. Então, se você quiser depositar, usa o cupom do Saulo. Desse mês é um rei, entendeu? Pra você ter 40% de bônus no seu depósito, fechou? Então, se você depositar 100 aí, você ganha 140. E além que você participa também do sorteio mensal desse mês, fechou? O link do sorteio tá na descrição aí, então... Você deposita, tira print lá, faz os passos e manda lá, que aí você vai participar no final do mês, você vai ganhar uma faca, além de tentar ganhar uma outra faca aqui no site, tá ligado? Então, é isso aí. Depositei 200, ganhei 280, 80 de bônus, fechou? Bom, então bora lá, bora abrir umas caixinhas aqui, mano. Eu mesmo, sendo bem sincero, eu queria sair com uma faquinha. Nem que fosse a mais simples. Mas, vamos começar devagar. Pra quem é raiz, tá ligado? Que a caixa do Bitcoin era muito braba, e o Salon já abriu aí alguns vídeos passados, se você não viu, assiste lá, tá ligado, né? Eu vou abrir também. Vou abrir 5 de uma vez aqui? Ou 10? Eu já vou abrir 10 de uma vez e só vamos. Caralho, moleque! Quase que pegou a porra da Talon ali, velho. Porra. Gastou 44, ganhou 18. Ou seja, saiu bem no preju. Quer saber, eu vou jogar tudo isso no contrato e eu tô nem aí. Eu sempre quis fazer isso, hein? Caralho. Vamos ver o que vai vir nessa porra aí. Caralho, moleque. Inacreditável. Bora abrir mais uma vez aqui, vamos abrir mais 10, vamos ver o que vai dar. Dá mais uma chance, né, pô? Caralho, quase caiu na Fire Serpent. Talvez a gente agora saia um pouquinho melhor. É, pagou metade, mas não tá muito boa, não. Eu vou jogar tudo isso no contrato de novo e só vamos. O contrato vai poder me dar o quê? Vamos ver aqui. A gente pode ganhar até 89 dólares, então... Fé. Grande merda. Mano, a gente tem 229 dólares. E, mano, como eu falei pra vocês, eu queria uma faquinha, tá ligado? Então, eu vou arriscar sem maldade. Nessa daqui mesmo, tá ligado? Não sei se tá sendo muito inteligente da minha parte, mas... Só vamos, velho. Puta que barulho, rapaziada. Deu ruim. Vai uma AK pra gente, velho. Vamos ver o que que nós vai fazer. Vamos pro aprimoramento, velho, que o Saulo normalmente ganha bagulho lá, tá ligado? Eu vou dar um all-in. E só férmão. Nós tem 82 dólares pra pegar uma faca de 200 dólares com 26%. Rapaziada, quem confia aí, digita um, entendeu? É, nós tem 25% pra conseguir isso aí, entendeu? Seja o que Deus quiser. E... E é isso, velho. Só vamos. Fé, irmão. Vamos, caralho! Porra, é isso, caralho! Vamos! Caralho, é isso, caramba! Caralho, mano, meu coração, viado. Meu Deus do céu, velho. É isso, porra. Tá bom. Tá lindo, porra. Saímos aqui com 253 dólares, porra. Eu acho que você tá doido, velho. Que beleza. E não tem ela. Não, tudo bem. A gente vai pegar uma da hora aqui também, porra. Apesar que eu queria era ela. Pra combinar com a K, velho. Como não tem nenhuma que é muito da hora aqui, vermelha. Eu vou pegar essa Classic aqui então. E é isso. Tomara que ela venha aqui, porra. Se ela vem com bastante azul, esquece, velho. Já compensa tudo. Vamos pegar a K aqui também. Aí, rapaziada, a K chegou. Porra, tá bonita. Caralho, eu acho que ela só mudou o brilho, né? Mas, porra, ela é bonita. Fala tu. É isso. Espera agora a faca chegar. Porra, rapaziada, chegou a faca. Não tá muito legal, né? Cinza pra gacete. Porra, se pá que eu vou recusar pra tentar pegar outra, velho. Porra, rapaziada, nós temos a opção de trocar aqui de novo. Agora, mané, vai ter mais opção. Porra, eu vou pegar essa flipizada, mano. Autotrônica. E é isso. Chegou a faquinha aqui, bora aceitar. Ela veio veterana de guerra. Tá bom. Ela vai mudar só o brilho mesmo. E é isso, bora ver lá no jogo lá. E só vamos. Porra, rapaziada, essa ideia é a faquinha. Porra, da hora, tá ligado. É autotrônica, padrão. Vamos ver dentro do jogo lá, dentro do game. Que ela em jogo é da hora, de qualquer forma. Em 3, 2, 1 e... Dá ali. Nossa, porra, tá da hora, velho. Tá doido ainda. Agora vamos ver a K, tá ligado. Pra fazer aquele kitzinho. E, porra, deve dar aquela combinada da hora, porra. Porra, a K tá absurda, porra. Ela é bonita, né, velho. Não tem jeito. É isso, rapaziada. Porra, conseguindo uma faquinha que era aquilo que eu queria, tá ligado. Acabamos saindo tendo profite, tá ligado. Depois dos anos 200, pegamos uma faquinha ali que era de 180, mais uma K de 50. Então, querendo ou não, a gente acabou saindo no profite ainda, fechou. Eu não sou que nem o Saulão, que sai profitando absurdos. Mas deu pra dar aquela brincada. Então é isso, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve aí no canal, fechou. E, porra, se você também quiser dar aquela brincada também lá no sesgo.net Usa o cupom do Saulão aí, um rei, fechou. Além de você dar aquela brincada e aquela profitada monstra, também pode participar do sorteio mensal, fechou, que tá aí na descrição. Então é isso. E é nóis, rapaziada. Beijos, que agora eu tenho que editar, né, que trabalhar. Alô! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.